Na véspera do Dia das Mães, o Santa Rosense foi às compras. Presente para a mãe. Presente para a mãe? É, para a minha esposa. Mãe dos filhões. É, mãe dos meus filhos. Não pode deixar a data passar em branco, né? Não, de jeito nenhum, rapaz. O movimento nas ruas anuncia o entusiasmo do consumidor. O comércio variado possibilita a melhor escolha de acordo com o perfil de cada mãe. No Dia das Mães, os artigos de vestuário, calçados e acessórios, perfumaria e cosméticos, casa e decoração, eletrodomésticos e celulares estão no topo da lista. Olhando bem, talvez uns óculos sejam o que ela gostaria de ganhar. É uma ótima opção, porque o que acontece? Os raios solares, mesmo no inverno, eles são mais fortes, né? E os óculos que nós temos, eles têm o filtro VA e o VB, tá? Então ele vai estar protegendo a sua mamãe. Presenteia e protege ao mesmo tempo. Exatamente, além de um lindo presente, vai estar protegendo os olhos. Logistas e entidades de classes estão otimistas em relação a vendas para o Dia das Mães este ano, apesar da pandemia. De acordo com a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a FCDLRS, esta é a segunda data mais importante do ano para o comércio, ficando atrás apenas do Natal. Ainda há a previsão de incremento de 15% nas vendas em relação ao mesmo período de 2020 no Rio Grande do Sul. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a estimativa para o Dia das Mães deste ano é um volume de vendas de 12 bilhões e 200 milhões de reais em todo o país, um aumento de 47% em relação ao resultado de 2020. Em 2020, as vendas do varejo para a data haviam recuado 33,1%, maior queda da série histórica em função das restrições da pandemia. Mas os comerciantes estão comemorando a retomada da confiança em 2021. Para obter os bons resultados em vendas do Dia das Mães, os lojistas incluíram na estratégia a diminuição dos preços, promoção e condições facilitadas de pagamento. Obrigado.